Fala, Betinez! Beleza? Tudo bem com vocês? É Juliana com mais um tutorial. E o tutorial que eu vou falar hoje é sobre Backup. Mais especificamente, Backup do Outlook. Bem, o Outlook é um cliente de e-mails mais difundidos, praticamente tem o Outlook para celular, tem o Outlook nos computadores. Você vai nas empresas, a maioria utiliza o que? O Outlook, tanto configurado como Pop, configurado como e-map, então é um programa muito difundido. E você, técnico ou você até mesmo usuário que já está acostumado a formatar a sua máquina, faz 5 anos que formatou, você não entra mais no webmail, não lembra as senhas do webmail, porque está tudo devidamente configurado no Outlook, ele está funcionando perfeitamente, mas chegou a hora de formatar a sua máquina. E você que utiliza pessoalmente o Pop, que é aquele que baixa todos os arquivos, ele está centralizado na máquina, não no servidor, do seu provedor, no meu caso, seu e-map, então os seus e-mails estão todos localizados no seu computador, na sua máquina, no desktop ou no notebook. E você não quer perder, então você sabe fazer o backup dos arquivos, sabe onde encontrar o arquivo do Outlook, e fazer o backup em si, porque quando você for reinstallar, você volta esses arquivos novamente. Mas porém, as senhas dos e-mails, então você tem uns 5 e-mails, 10 e-mails configurado, bonitinho, tudo certinho, mas não lembra os e-mails, não sabe onde que marcou, não lembra as senhas dos e-mails, né? Então, tem como fazer, descobrir essas senhas? Tem, tem como recuperar essas senhas? Tem como. Para isso, existem ferramentas, né? E uma das ferramentas que eu vou mostrar para você, o funcionamento delas, eu vou mostrar agora que é o MailPassViewer, né? Então, abrir aqui, o que você vai fazer? Você vai abrir o seu navegador de sua preferência, vai digitar MailPassViewer, isso aqui, MailPassViewer, ele é desenvolvido pela NearSoft, Então, o site correto desse programa é o www.leasoft.net, você vai acessar esse site, e aqui, essa é a interface do site, é um site bem simples, porém, tem inúmeras ferramentas, tanto para você descobrir a senha do Outlook, aqui, aqui, mais embaixo, nós podemos ver que esse programa, ele atende Outlook Express, Microsoft Outlook 2000, 2002, até o 2016, Windows Mail, Windows Live Mail, Incred Mail, Eldora, e aí por diante, ok? Então, você vai descendo, aqui você vê um pouco da interface do programa, e mais embaixo, depois de todas essas atualizações aqui, você chega no, antes de escrever o feedback, um pouco abaixo, você vê, Download no MailPassViewer, ele é compactado, tá? Ele está em português, e outras linguagens, conforme você pode ver, aqui abaixo. O que eu recomendo você fazer? Você desabilitar o antivírus temporariamente, porque ele é um pouco invasivo, ele vai acessar esse arquivo, e o antivírus vai entender, por ser um vírus, né, que está tendo um ataque em algo negativo. Então, nesse caso, eu vou desabilitar meu antivírus aqui temporariamente, vou clicar com o botão direito, no caso do Avash, controlar modos do Avash, você vem aqui, vou desabilitar por 10 minutos. Ok, é o suficiente para poder fazer o download, é muito pequeno, o arquivo tem 200.000 cabais, está compactado, ok, já fez o download, vou arrastar ele direto aqui, do cantinho para a área de trabalho. Agora sim, eu posso, eu posso executar ele, tanto compactado, como descompactado, tá? Então, eu vou abrir aqui o Outlook, abrindo, vou executar o Outlook, e nisso aqui, eu vou clicar também, em painel de controle, painel de controle, aqui, ó, em, cadê, 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 opa, ainda não abriu aqui, aqui ó, mail, Microsoft Outlook, vou clicar, vou aqui ó, em contas de e-mail, nota que está configurado, quatro e-mails, bom, quatro e-mails, e, se eu clicar aqui, eu não tenho acesso, a senha, bom, fechou, vou fechar aqui também, fechar, então tá aqui os e-mails, vou fechar o Outlook, agora, eu vou executar aqui ó, eu vou extrair, pra ficar mais fácil, então ó, extrair para, mail PV, pronto, agora basta, abrir a pasta, e executar aqui ó, o mail PV, dá dois cliques, pronto, ele já mostrou, ó, os quatro e-mails, é, ele mostra aqui, qual é a versão do Outlook, nesse caso, versão 2016, ele mostra os e-mails, ele mostra os servidores, nesse caso, tá sendo utilizado em map, a porta, é, mas aqui ó, deixa eu diminuir aqui, ele mostra o usuário, que é o e-mail, e, o interessante, a senha de cada e-mail, tá bom, e a porta SMTP, o melhor, os servidores SMTP, né, de cada um, e aqui as portas, como você faz o backup, você seleciona todos, e clica aqui ó, no, no ícone do sketch, save select itens, ou seja, salvar os itens, que foram selecionados, clicou, você, por exemplo, vou salvar aqui a nárea de trabalho, então, vou colocar aqui ó, backup, e-mail, pronto, vou salvar, pronto, tá aqui ó, o arquivo txt, do screen, e tá aqui ó, os detalhes de cada e-mail, assim você pode salvar agora os arquivos, nesse caso aqui, eu não preciso salvar pro keymap, quando eu, é, baixar novamente, configurar esses e-mails, ele vai começar a baixar tudo novamente, tá bom, se fosse pop, salvar ele, tudo nas passes, nas ordens, né, ele vai restaurar as passes, com as subpasses, e aí por diante, o e-map, ele já salva tudo, se tiver subpasses, ele já vai baixar bonitinho, tudo certinho, não precisa se preocupar, mas o mais importante aqui ó, é que você tem agora, a senha, de todos os seus e-mails, dos e-mails do seu cliente, agora você pode restaurar, e é muito importante, até mesmo quando você vai chegar numa, mais, eu não sei porque eu tô olhando pra lá, é pra cá ó, então vamos lá, é muito importante você, quando você chegar numa empresa, você passa esse aplicativo, caso a empresa não tenha, por exemplo, uma marcação dessas senhas, então é interessante que você tenha, porque o pessoal vai formatar essas máquinas, e pode dar, ó, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desse tutorial, rápido, sua dica rápida, e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seus comentários, fechou? Muito obrigado, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho, e se inscreva no canal,